Veja só, imagens impressionantes que a gente já vai trazendo pra você, é um caso de violência. O repórter, o repórter tá aqui do meu lado, Danilo Pires, trazendo as informações. Danilo, imagem impressionante, a partida acontecia e a violência aí, o quebra-quebra. A briga acontecia aí na lateral do estádio, bom dia pra ti. Muito bom dia, Genô, assustador. Olha, começa aí a agressão com o preparador físico bicolor e logo depois ali, olha, o presidente do Amazonas dá um soco no zagueiro Neylor do Paissandu. É esporte, mas é polícia, é polícia e também esporte. Enquanto isso, o jogo acontecia lá no gramado. Nesse momento, a gente vê ali, lá no cantinho, a arbitragem vindo na direção aqui da beira do gramado porque o jogo acaba sendo paralisado. Nas imagens da televisão que fazia a transmissão, a gente via o zagueiro do Paissandu com o nariz completamente ensanguentado, nariz e boca. O jogador ficou muito ferido. Olha, esse é o primeiro do momento da agressão, tá? Quem é esse? Esse é segurança do Amazonas. Ele agride o preparador físico do Paissandu, que vai ser acudido pelo jogador Leandrinho. E aí a gente vê a movimentação natural e ali, olha, a gente vê o soco do presidente do Amazonas no zagueiro do Paissandu. Bem ali, atrás da cabine do VAR, tá vendo? Um senhor baixinho de camisa amarela e preta, ele acerta um soco no nariz do jogador do Paissandu que em momento algum faz qualquer tipo de ameaça de tentar acertar, agredir ou qualquer coisa assim em relação a esse senhor. Qual é a motivação dessa briga? Porque essas imagens aí, viu, Danilo? Elas começaram a circular ontem à noite, já bem após a partida. Qual foi a motivação desta briga que quase foi generalizada? Só faltou a torcida invadir o campo. Agenor, o que aconteceu foi o seguinte. Foi um jogo muito tenso. O Paissandu abriu o placar logo no início da partida com um pênalti marcado. Ali, olha aí, a gente tem até o gol do Mário Sérgio. O Paissandu começa vencendo essa partida. Só que tem um detalhe. O VAR, que neste momento da Série C, ele foi colocado pela CBF, ele não estava funcionando por falta de uma peça. Ali, com 30 minutos do primeiro tempo, chega a peça e o VAR começa a funcionar. No finalzinho da partida, já nos acréscimos do segundo tempo, teve um pênalti para o Amazonas. Mas esse pênalti foi anulado pelo VAR. Muita confusão aconteceu, né? A torcida do Amazonas ficou indignada, mas o lance foi revisado e foi mostrado que houve um impedimento. Depois disso, o jogador Leandrinho do Paissandu foi expulso e uma confusão começa na beira do gramado. Mas nada proporcional para isso que a gente está vendo aqui. E sabe o que é pior de tudo, Agenor? Noto oficial do Amazonas. O Amazonas faz uma série de reclamações em relação à arbitragem, que o Paissandu não tem nada a ver com isso. E no final de tudo, diz que recebeu o time paraense de forma cordial. Se isso aqui é cordialidade, pelo amor de Deus, Agenor. Imagina o que deve ser a covardia, então, para eles. Está aí, pelo menos o Paissandu, depois dessa confusão, antes do jogo terminar, o Paissandu trouxe a vitória. E o Paissandu está aí, olha, em direção a caminho, quem sabe, do acesso à Série B do ano que vem. Obrigado, Danilo. Muito obrigado e só um detalhe, o Paissandu recebe ainda o Amazonas em Belém e não usemos isso aqui como exemplo. Por favor, sem volta para o Amazonas. Vamos dar exemplo de civilidade aqui em Belém do Pará. Obrigado, Danilo Pires, já falando sobre futebol aqui dentro do Bora Cidade, já na abertura, exatamente por causa dessas imagens aí, infelizmente, impressionantes aí, desta briga quase generalizada à beira do gramado.